O meu bom dia vai pra aquário. Deus abençoe o seu dia, a sua vida e a sua família também. Obrigada por estar comigo todas as manhãs. A tua presença é muito importante pra mim. Que Deus esteja sempre junto a ti. A leitura tá na energia geral de aquário e o elemento é ar. Se essa leitura não te ajudar, se você não tiver as tuas respostas nessa manhã, você tem a opção de fazer uma leitura na tua energia. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir deste momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que alguém vai te pedir perdão. Aquário, há um distanciamento entre você e essa pessoa. Essa pessoa sentir muita falta de você e essa pessoa, ela fará de tudo pra retornar pra tua vida. Essa pessoa, ela vai fazer de tudo pra estar na tua vida novamente. Fala também sobre uma viagem que aquário vai fazer. Não é uma viagem que você está programando. Também não é uma viagem por um motivo bom. Vai haver gastos inesperados e também preocupações aqui durante essa viagem. Fala aqui também sobre uma figura feminina. Hoje vim tirar a tua paz. É como se essa pessoa te acusasse de alguma coisa que não é verdade, de alguma coisa que não é verdadeira, de alguma coisa que não é verídica. E a gente segue assim com a nossa mensagem a partir deste momento. Que Deus nos abençoe e nos abençoe muito. Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Aqui eu disse que no setor de trabalho, Aquário, essa semana as pessoas estarão esperando o deslize ou esperando ali tu ficar despercebido pra que elas venham te prejudicar. Aquário precisa ficar atento no seu setor de trabalho. Porque essa semana vai haver situações bastante delicadas a onde há uma certa inocência aqui da tua parte. E eu vejo você tendo que se defender ou tendo que defender aquilo que é teu. Fala também sobre mudanças significativas na tua vida e que você vai conseguir alcançar estabilidade. Eu vejo você assinando documentos importantes que vêm através de gerações que vai te trazer equilíbrio. É claro que essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva, mas de grandes vitórias no setor financeiro. Vejo grandes conquistas. Para quem trabalha com imóveis, venda de automóveis, vai ser uma semana bastante promissora, uma semana bastante abençoada aí na tua vida. Aqui diz também que as dificuldades que você enfrenta no sentido financeiro, elas são passageiras. Toma cuidado também, Aquário, é onde você faz empréstimos. Eu sinto que alguém vai querer agir de má fé com você aí durante a semana em alguma coisa relacionada a empréstimos. É claro que você vai conseguir dar a volta por cima. O setor financeiro é necessário ir devagar, ter mais sabedoria, ter mais equilíbrio. Vem dinheiro inesperado na tua energia. E aqui diz que haverá algumas preocupações durante a semana. Eu sinto que um novo amor estará surgindo na tua vida. Mas, Aquário, precisa ir devagar, não se exceder. Ontem eu estava conversando com a minha filha do meio e eu estava falando para ela, conversando com ela, que eu converso com as minhas filhas sobre tudo. Eu não sou uma mãe que tem o tapo ou nada disso. Eu converso com as minhas filhas sobre tudo. Eu estava falando sobre traições. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade, querido, de fechar ciclos. A gente acha que começando errado, a gente vai conseguir ser feliz. E, às vezes, a gente faz as coisas tudo de uma maneira certa e ainda não consegue a felicidade. Imagine começando de uma maneira errada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de fechar ciclos e aí a gente vai em busca de um novo amor. Mas, veja só, eu sou uma mulher casada. Graças a Deus. Eu fiz um bom casamento. E meu marido é aquariano, como vocês sabem. Imagine que eu sou casada. Eu estou dando um exemplo, tá? E aí, eu digo que eu não viva bem com o meu marido. Aí, eu começo a trair, a enganar. Mentir o meu marido. E aí, eu te pergunto, quando que esse homem que me ajuda a trair o meu marido vai confiar em mim? E o que eu estou fazendo com o meu marido, será que eu não faço com ele amanhã? Entende? Então, se isso acontecesse, o meu marido, ele não merecia a minha fidelidade. Mas, eu mereço ser leal a mim, a começar as coisas de uma forma direito. Entende? E a gente estava conversando sobre isso. Porque a gente precisa, aquário, fechar ciclos, para que ciclos sejam abertos. Seria muito fácil a gente estar num relacionamento fracassado, e aí, a gente deixar ali aquela pessoa um pouquinho de lado, né? Mesmo caminhando com aquela pessoa, e aí, a gente começar a pular cerca atrás de um grande amor. Aí, a gente encontra um grande amor e deixa aquela pessoa de lado. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. E, às vezes, a gente diz assim, Ah, fulano está comprometido, mas não tem nada com a mulher dele. Queridos, o que é ligado na terra é ligado nos céus. E ciclos precisam ser fechados. E, às vezes, a gente se agarra a mentiras. Às vezes, a gente se agarra a enganos que nos trazem destruição. Fala também sobre essa semana, você ter que tomar decisões. A quarta está numa fase de muita procrastinação. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E nunca chega o amanhã. E está passando a hora de você tomar decisões importantes. Fala também sobre uma tristeza que tu carrega no coração e que não é feliz. Mas, queridos, a felicidade é independente do que a gente vive. Olha só. Alguns anos atrás, essa pessoa não está mais entre nós. Eu também não vou falar o nome dessa pessoa aqui. Alguns anos atrás, eu convivi com uma pessoa que tinha uma posição social muito boa. Essa pessoa nasceu, por sua vez, num berço de ouro. Essa pessoa nunca passou necessidade financeira. Sempre morou em lugares bons. Sempre teve joias. Sempre comeu em lugares bons. Eu acredito que essa pessoa nunca tenha enfrentado a fila do SUS. Sempre teve um plano de saúde muito bom. Mas essa pessoa não era feliz. Era uma pessoa completamente infeliz. E isso foi a prova de que a felicidade não está nas coisas, mas está em nós. Porque, às vezes, a gente tem tudo para ser feliz, mas a gente não é. E, às vezes, a pessoa não tem nada disso, do que eu acabei de te dizer. Mas são pessoas que riem à toa. São pessoas de bem com a vida. São pessoas que não atrasam o lado do outro. São pessoas que estão ali para aconselhar. São pessoas felizes. Mas, às vezes, a gente vai em busca de algo que é ilusório. Queridos, a felicidade tem que viver em nós. E quantas das vezes a gente acha que a nossa felicidade está na mão do outro? Ah, eu preciso arrumar um grande amor para me ser feliz. Queridos, quando você for nessa vibe aí de arrumar alguém para te fazer feliz, já começou errado. Porque a pessoa, ela tem que ser um complemento da tua felicidade. Eu caminho com o meu marido há vinte e tantos anos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz um bom casamento, como eu acabei de dizer, graças a Deus. Mas eu não tenho dependência do meu marido. Se meu marido chegar hoje para mim e disser, Mila, eu não quero mais. O que é que eu posso fazer? Nada. Ele é livre para viver a vida dele. E fazer as escolhas dele. Ele não é obrigado a caminhar comigo. E a gente só caminha até o dia que a gente quiser. Ou que a gente der conta. Vocês entenderam? Então, não adianta, queridos, a gente se enganar ou querer forçar uma coisa que não existe. Entende? Eu vou continuar sendo a mesma Mila de sempre. Porque... E vou agradecer também os anos que caminhamos junto, pelas filhas que geramos e que criamos. Eu só tenho que agradecer. Só que eu vou te falar uma coisa. Para trás não volta. Se ele for, ele pode ter certeza que aqui na minha vida não entra mais. Entende? Porque eu sou uma mulher que... Eu não vivo de meias palavras nem de meios amores. Para mim, ou é ou não é. Entendeu? Então, assim... Ciclos na tua vida, a qual ele precisa ser fechado e você precisa dar as costas e recomeçar. Mas tu tá procrastinando ou tu tá tentando mentir pra você mesmo o tempo inteiro. Você não tá conseguindo a verdade. Tu começa a rodar em círculos fracassados. Aonde tu acha que tu vai ser feliz dessa maneira. E não vai. Fala também sobre filhos dar gastos inesperados durante a semana. Setor financeiro. Vejo mudanças significativas aí também. Teus caminhos estão abertos. Novas oportunidades surgindo. E você conseguindo alcançar a estabilidade. Essa semana vai haver algumas preocupações. Mas as preocupações são preocupações rápidas. Outra coisa bem séria que eu vou dizer aqui pra vocês. Aquário não vai ter uma perda familiar. Aquário vai ter duas perdas familiares. E aqui é muito nítido pra mim essa energia. Fala também sobre você romper uma amizade de anos. Eu sinto que nesse momento o aquário entra em uma fase de mais equilíbrio. E é como se você se excluísse, entende? É como se você se afastasse de algumas pessoas. Vocês estarão se organizando melhor. Vejo também você recebendo o dinheiro do passado. E trazendo mudanças. Eu vejo uma boa quantia em dinheiro que vem na tua direção. Em relação a trabalho. Ou alguma coisa trabalhista. Alguma coisa assim. Sobre a família. Vocês estarão tentando ter uma boa convivência. Mas não vai ser algo fácil. Vejo uma mudança de casa. Dentro dos próximos dias. Amém? E o mais queridos. Que Deus abençoe o teu domingo. A tua casa. A tua família. A tua vida. Muito obrigada. Por você caminhar comigo. Por você fazer parte da minha vida. Obrigada. Por confiar no meu trabalho. E que Deus continue te abençoando mais e mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.